Oi, amores! Acabei de chegar do mercado. A gente foi só, na verdade, pra comprar o musulom e a farinha lá, que é do Ricardo, porque ele não fica sem, né, gente? Mas a gente acaba comprando sempre mais alguma coisinha, né? Então, eu vou mostrar aqui as comprinhas do dia pra vocês, né? Então, gente, as comprinhas, vou começar por aqui. Suquinhos, né? Então, suquinho de pera, de laranja, uva, melancia, aqui mais suquinhos também pro Ricardo poder levar pra escola, né? Guardanapo, espaguete, macarrão, né? Espaguete. Aqui, queijo minas frescal. Aqui, o medalhão de filé de peito de frango temperado, da Aurora. Compramos duas caixinhas. A farinha láctea do Ricardo, que ele não fica sem, né? Musulom também. Café solúvel. Aqui, só pra ter, né? Doce de leite. Compramos aqui um potinho. Adoçante, leite, pipotequinha. Aqui, que o Ricardo ama, gente. Biscoito de champanhe. Aqui, pão caseiro, né? Tipo caseiro. Não é caseiro, né, gente? Não é tipo caseiro. Tirateima, salgadinhos aqui. Que maionese quero, né? De um quilo. Compramos, compramos mais um pacotinho de canudos, né? Pra fazer, canudinho de maionese. Aqui, gente, molho de tomate, fujini. Cui, pão de queijo. Pra fazer pro Ricardo. O que mais? Requeijão cremoso. Aqui, chambinho pra ele. E friminho. Aqui de chocolate. E o outro de morango. E aqui, linguiça tipo calabresa, né? Linguiça tipo calabresa. Esqueci de alguma coisa. Papo higiênico, né, gente? E acho que foi isso que a gente comprou. Então, não tô esquecendo de nada. Foram essas as comprinhas, né? A gente saiu mesmo só pra comprar farinha lácteo e moçulão, mas... Sempre acabo comprando alguma coisinha a mais, né, gente? Normal, né? Bom, é isso. E aqui, gente, eu já ia esquecendo. E a gente vai almoçar aqui esse filé de pernil ao molho oriental. Que é uma delícia, né? E vamos fazer um arrozinho. E daí... Vamos comer aqui pra dar um arrozinho, uma saladinha. E almoçar. E depois eu vou fazer canudinho de maionese. Vou fazer um bolo. Vou fazer algumas coisinhas aqui. As gostosuras que o Rick gosta. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.